Meu, pensa! Ai, você não pensa, né? Ai, meu Deus, se você for me dar um irmão tão burro assim! Garoto, se você não pensa, escuta e preste atenção. A gente precisa convencer a mamãe a deixar a gente no acampamento da escola. Só que já vem nesse final de semana! Todo mundo vai. Caraca, moleque, cala a boca! Pensar em alguma coisa pra convencer a mamãe nada, né? Agora falar, falar pelos cotovelos. Puts, é burro mesmo, viu? Claro que a gente fala pela boca. Falar pelos cotovelos é um... Ai, eu também não sei o direito por que eles falam falar pelos cotovelos. Faz o seguinte, vai pra sala, fica vendo televisão. Aqui você tá me atrapalhando. Ei, vai! Tchau! Tchau! Tchau!